Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um PES 2022 Eurobrasa atualizado para PPS e SPP com novas transferências, nova câmera estilo Playstation 4, novos kits, novas faces, novos gráficos realistas, narração brasileira do Kleber Machado e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí